Olá, olá a todos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Filosofia Duas Rodas. Estamos aqui agora em Pirituba, zona oeste ou noroeste, entre o norte e o oeste, para ser mais preciso. Ao lado aqui do terminal Pirituba, embaixo aqui do viaduto Pirituba, por onde segue aqui a nossa frente, a Avenida Raimundo Pereira de Margalhães. Ao lado direito aqui é a Estação Pirituba e qual a proposta de hoje? Hoje eu quero filmar a Avenida Paula Ferreira. É uma avenida que vai daqui até o largo da Nossa Senhora do Ó, na freguesia do Ó, onde tem uma igreja lá muito, muito antiga. E pretendo levar vocês até lá, mostrar aqui a região para quem não conhece, ou para quem faz tempo que não vem para cá. Então, aqui do lado direito é a Estação de Trem, minha sétima Ubi da CPTM. Aqui, pelo visto, do lado esquerdo vão construir apartamentos, né? Aqui, ó. Tudo antigo aqui ainda, né? Uma escadaria. O acesso a essa plataforma, né? Coisa antiga. Então, a gente está aqui, hein? Avenida Paula Ferreira. Ao invés de ir reto aqui, ela vira esquerda. Para lá que nós vamos também. O distrito de Pirituba, ela é enorme. Pelo que eu sei, ele vai até a Marginal, pegando o bairro do Piquiri. Ou seja, o Piquiri como sendo pertencente ao distrito, o bairro do Piquiri pertencente ao distrito de Pirituba. Abreu. Aqui, ó. Shopping Center Pirituba. A gente vai virar à esquerda, não, à direita. A Paula Ferreira segue para cá. Ela é curva assim mesmo. A gente está na região da Vila Bonilha Nova. Aqui, para a nossa esquerda. Lembra que em algum lugar aqui tinha um radar de 40. Eu acho que é ali mais para frente. Preciso ter atenção. Tem uma escola aqui, hein? Acredito que o radar era por causa disso. Ali o radar da escola. O radar, pelo visto, é só para descer. Aqui, à nossa direita, eu vou dar uma saidinha da avenida. Depois eu regresso para ela. Eu vou rapidamente fazer uma visita ao mercado de Pirituba. Só para mostrar para vocês. Esse mercado de Pirituba é um dos mercados mais antigos que existem. Assim como o mercado da Lapa. E ele foi recém-reformado. Olha o design dele aí. Arquitetônico. Lembra uma flor enorme. Vou até ali do lado esquerdo. E regresso. Vai lá, vai lá. Vai. Aqui, olha. A cara dele. Tem um mini mercado extra aí dentro. Aqui dentro, o final dos ônibus também. O mercado de Pirituba. Atualmente, eu acho que só tem essa linha Urubupungá, né? Da empresa Urubupungá. Antigamente, tinha a final da linha Santa Brígida. 917H. Mercado de Pirituba. Tribunal Vila Mariana. É, saia daqui e ia para o Tribunal Vila Mariana. Bacana. Vou voltar lá para a Paula Ferreira. Que é o nosso objetivo. Isso aqui é só para não perder a oportunidade. Olha aqui para o nosso lado de novo. Bacana, bacana, hein? Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente entrou pela rua ali de trás, né? Aqui da esquerda. E estamos saindo na próxima direita, tá? Uma saídinha breve da avenida. Paula Ferreira. Chegamos nela. Tempo feio. Tempo de outono. Aqui à frente. Essa rua aqui é a Rua Rio Verde. Ela vai para a Rua General de Garfacó. Avenida General de Garfacó. Deixa o motoc aí primeiro. Sábado à noite. Tempo horroroso. Não, não está horroroso. Está feio. Horroroso. Se ele estivesse chovendo, olha o outro. Temperatura ainda mais baixa. O outro invadindo a contra mão. A Avenida Paula Ferreira, ela passa numa parte alta dessa região, né? O que eu quero dizer é que tanto para a esquerda quanto para a direita são descidas de morro, né? Vocês se recordam, né? Lá do... Quando eu peguei o início da avenida, né? Do lado da linha da estação do trem, né? Ali, do lado daquele muro, corre a linha do trem. E essa linha do trem, ela corre aqui, também no pé do vale, né? Descendo aqui o morro do lado direito. Então, se você pegar essas ruas à direita e ir lá para baixo, você sai lá. Ah, sorveteria. Sorvete de preço de fábrica. Bacana aí, viu? Já comprei sorvete algumas vezes aí. A igreja. Aqui é uma parte um pouquinho mais movimentada da avenida, com comércio. Vai, vai, vai. Coragem, coragem, coragem. E a gente agora está chegando no bairro do Piquiri. Passamos pela Vila Bonilha, tá? Eu nem falei. Aqui do nosso lado esquerdo, passamos pela Vila Bonilha. Aqui, ó, a entrada da rua principal do bairro do Piquiri. À direita. Você está me vendo, né, Carl? Tem um templo budista aqui. Olha só. Aqui é a famosa subida da light. Uma vez eu fui subir de bicicleta aqui. Não aguentei. Isso, quando eu tinha, sei lá, entre 18 e 23 anos, talvez. Tudo à direita aqui é o bairro do Piquiri. Então, a gente está passando a borda dele. Eu falei lá em cima, né, da Avenida General de Gafacó. A gente está chegando nela aqui agora. A gente vai cruzar ela. A menina que tem um rio no meio. Que já foi, no passado, nunca mais eu vi, tá? Mas no passado foi falta de muitos alagamentos. Então, todo esse quarteirãozão pra lá, onde está aqueles prédios ali. Tudo Piquiri, daqui pra direita. Pra direita e pra trás. E a gente vai cruzar aqui, né, porque a Avenida Paula Ferreira cruza aqui, ó, Avenida General de Gafacó e vai subindo, tá indo o carro lá em cima, à direita, ó. Então, daqui pra lá da avenida, né, nessa direção e nessa aqui, é o freguesino, ó. Outono, outono, não é inverno, mas é frio. É frio e úmido. Chuvas intermitentes. Tem uma concessionária da Yamaha aqui na Avenida General de Gafacó, aqui pra esquerda, da Honda também. Da Yamaha eu conheço, né? Já fiz algumas revisões e outros serviços. E vamos nós. A Avenida Paula Ferreira. Você vê que aqui ela é mais estreitinha, né? Então, essa avenida, durante a semana, tem um tráfego intenso de veículos, de ônibus. E eu vou dizer pra você, ela não comporta mais não, viu, a quantidade de veículos. Antigamente sim, mas hoje em dia, eu diria que aquilo ali tinha que ser uma rua de via única. Que, obviamente, iria atrapalhar a vida de todo mundo, né? Se fosse. Mas é complicado, porque para carro dos dois lados, tem ônibus pra passar dos dois lados. Então, aqui a gente tá subindo um morro, né? Falei pra você ir aqui. Tanto de um lado enquanto do outro era morro. A gente desceu pra... general de Garfacó, né? Foi o fundo do vale e agora tá subindo do morro. Esse ônibus aqui, 178T, é a linha... que era a linha Ceasa-Santana. Agora eu já não sei mais, eu sei que tem uma mudança. Então, ó, chegamos no final da Avenida Paula Ferreira, que é o Largo da Matriz da Nossa Senhora do Ó. Local de barzinhos, local de encontro de jovens, de festas. A Igreja da Nossa Senhora da Matriz. que estaria Bruno lá na frente da Igreja. Jovens se aglomerando sem máscaras, óbvio. E é isso aí, pessoal. Objetivo concluído. Era o que eu queria mostrar pra vocês. Avenida Paula Ferreira, passando pelo Mercado de Pirituba e vindo até o Largo da Matriz da Nossa Senhora do Ó. Beleza? Vou ficando por aqui, então. Agradeço a companhia de vocês mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo. Para a frente e avante. Valeu, hein? Até a próxima. Fui!